Beleza? Hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer o Hard Reset no Galaxy J2 Prime Se você não está tendo problema de, às vezes esqueceu a senha e não consegue acessar a gente dá um Hard Reset que é mais confiável Primeiramente, segura o volume o botão de volume mais do aparelho depois você pressiona o botão Home do aparelho e pressiona o botão de liga e desliga Quando aparecer essa tela aqui do Galaxy J2 Prime você tira o dedo do do liga e desliga pronto, ele vai entrar em modo de recuperação Isso demora um pouquinho Isso é normal aparecer isso aqui mesmo, tá? Aguarda um pouquinho Pronto, aí vai aparecer essas configurações aqui Aqui para você formatar é só você vir com o botão de volume menos Traz aqui essa opção aqui, ó WipDact Fatual Reset Com o botão liga e desliga, você dá como se fosse um OK Vai dar um OK Pergunta se você quer mesmo formatar o aparelho Tá em Yes e No, você vem em Yes Pronto Você já se formatou ele Agora você... Reboot System, ó Para você reiniciar o aparelho Vem com o botãozinho de novo Ele que dá o OK aqui, ó Ele vai reiniciar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tentei mais um pouquinho mesmo Essa demora é normal, tá? Devido ao processamento do aparelho que não é muito bom Esse é um procedimento fácil de fazer E tem gente que cobra aí uns R$50, R$60 dependendo do lugar Só para fazer isso, cara Uma coisa boba dessa que você consegue fazer mesmo Você mesmo fazer em casa Os caras te cobram isso para formatar um celular E demora Agora ele vai estar instalando os aplicativos Na verdade, como se ele estivesse novo, entendeu? Se a Hatch Reset, deixa ele novo Vai demorar um pouquinho mesmo Finalizando a instalação dos aplicativos do sistema Vai aparecer a tela de bem-vindo Aí já é a configuração de usuário mesmo, entendeu? Lembrando que esse aparelho, ele vem com o bloqueio da conta Google Você não consegue iniciar ele sem pôr a conta Google A maioria dos aparelhos você consegue, nesse aqui não Então é isso que eu queria passar para vocês Se vocês tiverem algum problema, vocês conseguirem fazer o Hatch Reset Certinho, galera? Valeu, um abraço